Essa é a nossa conduta, vamos nos ir pra lutar. Carga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos nos ir pra lutar. Carga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos nos ir pra lutar. Fechamos o mês de março realizando pela primeira vez um encontro com ampla participação das comunidades atingidas da Bacia do Rio Doce e Litoral Capixaba, movimentos populares e pastorais sociais para discutir os rumos da repactuação do caso do crime da Samarco, Vale e BHP Biriton. Cerca de 300 pessoas estiveram em Governador Valadares somando a luta popular coletiva para terem o direito de participarem das negociações da repactuação. Quando fala de indenização individual, é um direito que atingido tem. É necessário que eles vejam. Uma coisa é a gente ficar e deportar o que está acontecendo. Participaram também representantes da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o rompimento da barragem de Fundão e assessorias técnicas independentes. No encontro realizado no Centro de Formação Francisca Veras, do MST, as pessoas atingidas debateram as pautas do Plano Popular por um Rio Doce vivo, justo e sem fome e planejaram o calendário de luta dos próximos meses. Os principais pontos colocados em pauta pelos atingidos são Rio Doce sem fome, com transferência de renda, reativação econômica local e qualificação profissional. Fundo Popular para projetos coletivos. Fundo Social para investimento em políticas públicas definidas com participação popular. Atenção à saúde das pessoas atingidas. Indenização individual justa com anulação da quitação final. A contratação das assessorias técnicas independentes, já escolhidas pelas comunidades atingidas. E a recuperação ambiental por um Rio Doce vivo. Saúde é capacidade de lutar com o mesmo mundo pelo rio vivo. A luta pelo rio vivo. A luta pelo rio vivo. A luta pelo rio vivo. Essa pauta já foi entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em Brasília. E também ao conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Em reuniões oitivas em Mariana e Governador Valadares. Nossa jornada de luta segue nas próximas semanas com a realização de encontros populares de atingidas e atingidos em diversos municípios da Bacia do Rio Doce e Vitoral Capixaba. Participe por um Rio Doce vivo, justo e sem fome. A Mãe e Governador Valadares. A Mãe e Governador Valadares. E nela vou trazendo a mente. A gente curti a ela e a gente curti a ela. E ela curti a gente. A gente curti a ela e a gente curti a gente.